Esta aula vai mudar a sua vida. Você que já toca um pouco violão, já toca algumas músicas, já sabe até fazer alguns solos, mas não sabe como aplicar as escalas e nem criar seus próprios solos. Eu vou te mostrar que não é bicho de sete cabeças, ok? Preste atenção na sequência de acordes que eu vou estar usando nesta base. Acordes alterados, acordes dissonantes, que você vai usar a escala natural do acorde. Ré com sétima maior, eu vou estar usando. Si menor com sétima, nós chamamos de acordes alterados, acordes dissonantes, né? Agora, Mi menor com sétima, Lá maior com sétima. Pronto, agora uma sequência diferenciada. Fá sustenido menor com sétima. Sol com sétima maior. Sol com baixa em Lá. E Lá com sétima. Esta base vai ficar assim, ó. Fá sustenido menor com sétima. Agora você me pergunta Professor, como que eu criaria um solo em cima disso aqui, desses acordes aqui dessa sequência? Ah, ficou pensativo, né? Eu vou te mostrar que você vai precisar usar apenas a escala do acorde de Ré maior natural, que é essa escala aqui, ó. Observa a cifra Música 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 Aí eu vou criar em cima só dessa escala aqui e você, independente de qual acorde que esteja indo a sequência, você só precisa ficar em uma escala. Seria melhor se você conhecesse as escalas ao longo do braço do violão, do mesmo acorde Aí, ó, mamãozinho com açúcar. Preste atenção Ré com sétima maior Música 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 Apenas uma escala O importante é você ter a criatividade de saber como aplicar as escalas. Não precisa ficar subindo Música Nem descer nem escala É só você modificar colocar o seu sentimento em cima do solo. Então, aprenda essa escala agora e eu vou deixar a base de fundo para você criar o seu próprio solo em cima de uma escala só dessa sequência harmônica maravilhosa. Vamos aprender a escala? Vamos lá Ré maior Segue a cifra Ré Mi Fá sustenido Sol Lá Si Dó sustenido Ré Só vai repetir Ré Mi Fá sustenido Sol Lá Si Dó sustenido E Ré Agora você vai aprendendo a escala A palhetada alternada Vai praticando Observe a posição dos dedos que eu estou usando da minha mão esquerda E a palheta na mão direita Uma aula com praticamente cinco minutos vai mudar a sua vida Agora eu vou deixar a base de fundo para você improvisar e criar seus próprios solos em cima desses acordes alterados Eu vou contar quatro temas Um, dois, três, quatro e você vai começar a improvisar em cima disso aqui Vamos lá Um, dois, três, quatro Mais uma vez Um, dois, três, quatro Espero que tenha gostado Se inscreva Passa a me seguir Deixa o seu joinha também Me manda uma mensagem no WhatsApp Me fala qual é a dificuldade que você tem no violão que eu vou te mostrar o caminho correto que você deve seguir Sem enrolação Tchau Fica com Deus Um, dois, três, quatro